Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os produtinhos que eu trouxe da casa da Pipoca Pra quem não sabe, Claudinha, Karen e eu, a gente foi convidada pra curtir o aniversário dela lá na casa dela em Campinas E aí durante a festa a gente quis fuçar um pouquinho nas maquiagens dela pra saber o que ela tinha, como ela organizava E a gente levou um baita susto porque ela tem muita coisa e tava tudo meio bagunçado, assim Não tem como organizar, é muita coisa mesmo E aí a Claudinha teve a ideia de cada uma levar alguns itens de maquiagem da Pipoca pra casa pra testar, mostrar no blog, fazer review E sem que ela soubesse o que cada uma tava levando A gente avisou a ela que a gente ia pegar, mas a gente não falou o que cada uma ia pegar e nem quantos itens cada uma ia pegar Então eu vou mostrar pra vocês hoje o que eu trouxe Eu vou começar pela paleta Flair da Sigma Essa daqui ela sentiu falta, ela descobriu que tava comigo Essa paleta, eu não tenho nenhuma paleta grande assim da Sigma, eu tenho aquelas menores Mas a qualidade da sombra é a mesma, eu vou fazer review em breve Eu já fotografei, só falta eu colocar no blog mesmo A maquiagem que eu tô usando hoje foi feita com essa paleta, eu vou postar em breve Mas eu não fiz em vídeo, eu fiz em foto, então se você quiser ver como é que eu fiz essa maquiagem Você clica aqui no link do blog que o tutorial em foto vai estar no ar por lá Então essa paleta ela tem oito cores, essa paleta é a mais colorida Tem a, se não me engano, a Derk, ela tem tons terrosos, meio vermelho, laranja E a Berk é tons neutros Eu quis pegar essa daqui porque eu gosto muito desses tons assim, coloridos Mas não tão, é, tão, tão vibrantes Então essa daqui foi uma paletinha que eu trouxe E ela descobriu que tava comigo Então, ah, não teve graça Outra coisa que eu trouxe também, que ela nem sentiu falta E eu acho que até hoje ela não sabe que tá com alguém Foi essa paletinha da MAC Essa daqui é da coleção, se não me engano, da coleção de Natal do ano passado Não tem mais pra vender E ela tem esses tons de roxo e lilás lindos Que eu quis trazer porque eu queria testar mesmo as cores Maquiagem roxo não é a maquiagem que eu acho que fica legal em mim Por causa do meu tom de pele Eu acho que fica muito parecendo que é animatoma Então eu não compro muito essas cores Embora eu ame esmalte, roupas dessa cor Eu não compro muito maquiagem Então eu trouxe mesmo com o intuito de testar essas cores Pra ver se fica bom Pra no futuro eu investir em algumas cores parecidas ou não Eu ainda não testei, assim, de fazer uma maquiagem completa Eu já passei o dedo, assim, gostei muito das cores Mas ainda não fiz uma maquiagem com todas essas cores Pra dizer se eu compraria ou investiria em algumas cores parecidas Por enquanto eu ainda não fiz, então... Eu não apliquei nos olhos Então eu não sei ainda se vai ficar legal em mim ou não Outro duo de sombras que eu trouxe também da MAC É essa daqui Essa daqui são duas sombras É a Silver Wear Que é um cinza puxado pro lilás E a Blue Sprouse Que é um azul bem escuro marinho Com alguns brilhos dourados Eu gostei muito da cor das duas E aí eu trouxe também pra testar Eu não sei se esse duo de sombras ainda tá à venda Talvez as sombras estejam à venda separadamente Então eu ainda não sei Mas eu vou postar em breve também a review desse duo lá no blog Outra coisa que eu trouxe E eu tô amando E esse ela sabe que tá comigo E eu não quero devolver É o blush, o Mineralize da MAC Esse aqui é o Lovejoy É, eu tô com ele hoje também Inclusive eu tô com ele desde que eu saí da casa dela Faz uns 20 dias que eu passo só esse blush Então eu acho que em vez de devolver esse daqui Que tá mega usado Eu vou comprar um novo pra ela E vou ficar com esse pra mim Porque quando eu peguei ele tava semi novo E agora ele já tá bem, bem gasto Bem usado Porque eu uso toda hora Eu já usei inclusive ele como sombra E ficou lindo Ficou maravilhoso Ele tem um tom bem bonito assim De bronze mesmo Parece que você tomou sol e ficou bronzeada É uma cor muito saudável Eu tô com ele Dá pra vocês verem que ele é lindo Outra coisa que também ela sabe que tá comigo Esse aqui foi até ela que deixou eu trazer Antes da brincadeira acontecer Eu vi, ela tava perto Ela falou Pode levar Passe, depois você me devolve É o esmalte da Chanel Esse aqui é o Goldfingers Eu não tenho nenhum esmalte da Chanel Simplesmente porque Eu passo esmalte uma vez na unha E depois eu não repito Porque eu recebo muitos esmaltes de assessoria Então pra testar tudo Pra conseguir usar os que eu gosto Não dá pra repetir Então eu não compraria um esmalte da Chanel Porque eu usaria apenas uma vez E deixaria ele guardado Mas é uma riqueza sem fim Ele tem um brilho maravilhoso É o dourado mais dourado que eu já vi Ele é bem ouro amarelo mesmo Ele é incrível Eu tô louca pra passar Ainda não passei Então eu acho que eu vou demorar um pouquinho Pra devolver esse daqui Eu vou devolver as outras coisas Mas esse aqui vai ficar comigo Até eu passar Outra coisa que eu peguei E ela também nem sonha que tá comigo É essa caneta iluminadora Caneta delineadora Desculpa, é tudo da Molinos É preta Essa aqui é a Carbon Black Caneta delineadora A prova da longa duração Eu gostei muito, muito, muito dela Eu não tenho nenhuma caneta delineadora comigo Eu já tive, eu acho, a da Aiko Mas eu acabei dando Porque eu achava a pontinha muito dura E eu não conseguia fazer o delineado Toda vez que eu encostava aqui Ele engrossava Porque o começo da pontinha Ela é mais grossa, né? Depois ela vai afinando Então esse daqui Ele é mais maleável E eu consigo delinear em uma linha só Porque dá uma leve dobradinha Eu também tô com ela hoje Então, já sabe Se você quiser ver essa maquiagem Clica aqui no blog E a última coisa que eu peguei Que ela também não faz ideia Que tá comigo São os glosses da NYX Aqueles que tem formatinhos de cupcake Eles são lindos Eu não peguei pra testar Eu não peguei pra fuçar Pra enfiar o dedo Eu tenho dó Eles tão novos Acho que ela só usou um Que é o de coco Ah, não tem nenhum de coco É que ele é clarinho Deixa eu ver Se não me engano é esse daqui Não Ela só usou um Deles Dá pra ver assim Que tá Que tá com o dedinho, sabe? Então ela só usou um Eu não teria coragem de usar É... Esse aqui É o de Vanilla Ela só testou esse Então eu não teria coragem De colocar o dedo aqui Porque tá novinho Então eu peguei mesmo Só pra decorar meu quarto Porque eles são lindos Eu comprei aquele pratinho De dois andares, sabe? De biscoitinhos Pra colocar aqui no meu quarto E aí eu precisava colocar Algumas coisas fofas Pra decorá-lo E aí eu peguei Os glosses da NYX De cupcake Também da Pri Mas não mexi Não fucei E não vai ter review Porque eu não tenho coragem De colocar o dedo aqui Tá novinho E é dela, né? É um negócio de boca Eu acho que é muita sacanagem Eu usar e devolver a usar Então foi isso Foram esses Os produtos de maquiagem Que eu trouxe da casa dela O que eu vou fazer review É... Como vocês viram É a paleta Flair É... Aliás Eu vou fazer review de tudo Né? Menos dos glosses da NYX Porque eu realmente Não tenho coragem E esse aqui vai demorar um pouquinho Até eu passar É... Até eu mostrar no blog E devolver pra ela Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Que vocês tenham achado Nossa brincadeira divertida É... A Pri em momento nenhum Ela ficou chateada Ela sabia que a gente ia pegar E a gente vai devolver tudo Foi só pra gente É... Testar mesmo os produtos Antes de comprar Ou pra mostrar pra vocês Porque... É legal ter produtos diferentes Pra fazer review também Então é isso Um beijão E até o próximo